Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos, prazer, meu nome é Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal e hoje trazendo para vocês mais uma grande oportunidade de ônibus rodoviário à venda no vídeo de hoje estamos trazendo aqui um Marco Polo Viagem Geração 5, veículo ano 1997, modelo 98 sob chassi Scania K113 CL, um chassi que a galera curte bastante, esse Scania é um ronco, um carro imponente que sempre tem lugar aqui no nosso canal, então começando aqui com essa bela marca, um veículo que está muito bonito de todas as formas a gente pode ver o detalhe aí da parte lateral, sem nenhum detalhe, o carro bem pintadinho tudo bem no lugar, sem nenhuma varia na lataria, bem calçado de pneu, possui janelas de correr ali com abertura, todas as janelas com cortina, bem no padrão mesmo rodoviário na parte dianteira a gente vê o quanto o carro é original, esse para-choque grande aí do GV GV 1000, é bem diferente, o Viajo usamos para vocês, está aí para vocês a parte traseira do veículo lá acima possui ali escrito ar-condicionado, mas eu creio que o ar-condicionado desse carro seja ar-condicionado de maleiro, vocês vão ver na próxima foto aqui, mas na parte, continuando aqui na parte traseira a gente vê originalmente ali o para-choque e também as lanternas do veículo, tudo bem certinho sem nada para a gente destacar aqui de avaria, está aí para vocês a parte traseira pegando a lateral a gente vê lá, depois da roda traseira, que tem umas entradas de ar, então acredito eu que o ar-condicionado dele seja ar-condicionado de bagageiro, bem diferente, porque geralmente GV tinha ar-condicionado de teto mas esse aqui é de bagageiro, na parte dianteira, pegando no detalhe para quem quiser ver qual foi a empresa que esse veículo passou, está aí a plaga para vocês, só puxar, veículo bem original, na parte de vidraçaria ali na frente, sem nenhum trinco, tudo bem certinho, parte de farol, lanternas, farol de milha tudo no lugar, retrovisores originais também do veículo, outra foto também pegando o lado aí do motorista cara, um carrinho bem completo, dentro das suas devidas proporções pena que o proprietário não colocou foto da interna do veículo, mas internamente ele possui 46 lugares com banheiro e ar-condicionado, então um carrinho bem completinho para vocês, beleza? então, vou falar para vocês agora o valor desta máquina, o valor dele é de 45 mil reais ele está lá no estado do Rio de Janeiro, na região ali do município de Petrópolis, beleza? beleza? veículo bem completinho para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser entrar em contato, só entrar em contato diretamente com o anunciante e negociar, lembrando todos, nosso canal não tem nenhum vínculo com os anunciantes dos veículos aqui que a gente traz, né? o intuito do canal é somente trazer essas belas máquinas como entretenimento somente, beleza? deixa aquele like para a gente, comenta aqui abaixo o que você achou deste modelo eu particularmente gostei bastante, eu gosto muito destes geração 5 ainda mais esse viagem aí é um carrinho bem bacana mesmo, tá? agora vou deixar alguns abraços para o pessoal que sempre nos fortalece aqui no nosso canal primeiro abraço vai dar para o Ivan Francisco, grande parceiro, sempre deixando o like para a gente um abraço também para o Raimundo Nonato, tamo junto Raimundo abraço para o Claudio Dias, para o Celso Garcia, amigo lá da LSV Turismo também, um grande abraço o Jorge Marques, grande parceiro aqui, o Charlie lá da Holanda, né? o Charlie Rafx, espero ter falado seu nome correto, um grande abraço aí um abraço também para o Roger lá de São Paulo Capital um abraço para o Ederson Rossi, abraço para o Gustavo Adelino, sempre aqui batendo aquele ponto no nosso canal aqui e também um abraço para o Leandro Walter, grande parceiraço aqui não posso esquecer também de mandar um abraço para o Olheny da Silva e o Paulo César, grande parceiro aqui, tá? então beleza, esses foram os abraços do vídeo de hoje se você quiser esse meu abraço também, comenta aqui abaixo e coloca aqui de qual cidade você está nos assistindo, beleza? muito obrigado a todos por vocês que tenham curtido e até o próximo vídeo se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para fortalecer e não perder nada aqui, beleza? muito obrigado a todos e até o próximo vídeo se assim, Deus nos permitir grande abraço a todos